Portanto, aperte o comando registrar a presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. Presidente, você mandou o parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera por aprovada e solicita sua substituição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constatada na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais designou como relatores os deputados mencionados, entre parênteses, projeto de lei número 3986-2022, em turno 1, deputado Cristiano Silveira. Projeto de Lei nº 3.164-2015, em turno único, deputado Delegado Cristiano Xavier. Projeto de Lei nº 3.688-2022, em primeiro turno, deputado Sargento Rodrigues. Projeto de Lei nº 3.400-2021, em primeiro turno, deputado Caporezzo. A presidência suspende os trabalhos para entendimento com os membros da comissão. Estão suspensos os trabalhos. Estão sujeitos à apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 3.851-2022, em turno 1, de autoria do deputado Sargento Rodrigues, que altera o caput e acrescenta os paráfrafos 3º e 4º ao artigo 1º da Lei nº 23.576, de 15 de janeiro de 2020, que dispõe sobre as condições de trabalho dos policiais militares, civis e penais, dos bombeiros militares e agentes sócio-educativos quando gestantes e lactantes. Desligo o relator da matéria, o deputado Caporezzo, e... E passo a presidência dos trabalhos para o deputado Eduardo Azevedo, com alegria, para que possa pedir ao deputado Caporezzo se está em condições de emitir o seu parecer. Passo a palavra ao relator deputado Caporezzo, a quem indago se está em condições de emitir o seu parecer. Sim, presidente. Relatório. De autoria do deputado Sargento Rodrigues, o projeto de lei nº 3.851, de 2022, altera o caput e acrescenta os parágrafos 3º e 4º ao artigo 1º da Lei nº 23.576, de 15 de janeiro de 2020, que dispõe sobre as condições de trabalho das polícias militares, civis e penais, bombeiros militares e agentes sócio-educativos, quando gestantes e lactantes. E foi distribuído às comissões de Constituição e Justiça, de Segurança Pública, de Defesa dos Direitos da Mulher e da Administração Pública, a fim de receber parecer. Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma original. Cabe agora a esta comissão emitir parecer sobre o mérito da proposição, conforme o disposto no artigo 188, combinado com o artigo 102, 15, do Regimento Interno. Fundamentação. O projeto de lei nº 3.851, de 2022, pretende alterar a redação do caput e do artigo 1º da Lei nº 23.576, de 2020, que dispõe sobre as condições de trabalho dos policiais militares e civis, bombeiros militares e civis e agentes penitenciários e socioeducativos, quando gestantes e lactantes, para substituir a expressão agentes penitenciárias por policiais penais. Além disso, a proposição visa ampliar o tempo disponível das servidoras vinculadas à segurança pública do Estado para o desempenho do papel de mães de recém-nascidos. Para tanto, busca permitir que essas agentes públicas possam gozar integralmente de suas férias anuais, tão logo termine a licença-maternidade respectiva, e lhes garante o direito de realizar intervalos de 30 minutos a cada três horas trabalhadas, para que possam realizar a coleta do leite materno para fins de estoque. Em exame preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça frisou que a relevância do projeto é clara, dada que busca resguardar o direito ao exercício efetivo da maternidade e da participação da vida do filho recém-nascido, das mulheres, que desempenham diferentes papéis sociais, agentes públicos de segurança e mães. A nossa análise concernente ao mérito, reconhecemos e enaltecemos a relevância da proposição sobre estudo. Entendemos que a proposta é oportuna e relevante, de fato, previsão legal que garanta a integridade física e a saúde das profissionais durante o período gestacional e de lactação, corrobora o interesse social. Por fim, acatando sugestão do autor do projeto, de forma a estabelecer que as novas diretrizes sejam aplicáveis não somente às polícias militares, civis, penais, bombeiros militares e agentes sócio-educativos, mas a todas as servidoras do Poder Executivo do Estado, civis e militares, quando gestantes e lactantes apresentamos o Substitutivo nº 1. Conclusão. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 3.851 de 2022, no primeiro turno, na forma do Substitutivo 1. A seguir apresentado. Substitutivo 1. Altera a Lei nº 23.576, de 15 de janeiro de 2020, que dispõe sobre as condições de trabalho das policiais militares, civis e penais, bombeiros militares e agentes sócio-educativos, quando gestantes e lactantes. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, o capte do artigo 1º da Lei nº 23.576, de 15 de janeiro de 2020, passa a vigorar com a redação a seguir, e acrescido dos seguintes parágrafos, terceiro e quarto. Artigo 1º. As servidoras do Poder Executivo do Estado, civis e militares, poderão ser afastadas de atividades operacionais ou de trabalho em locais insalubres, enquanto durarem a gestação e a lactação. Parágrafo 3º. As servidoras previstas no capte, afastadas por concessão de licença de gestante, é garantido o direito de, mediante requerimento, gozar integralmente as férias anuais, que terão início no dia seguinte ao término da referida licença. Parágrafo 4º. Durante o período previsto do parágrafo 2º, é garantido o direito da servidora lactante realizar intervalos de 30 minutos a cada 3 horas de trabalho, para que realize a coleta do leite materno para fins de estoque. Artigo 2º. O artigo 2º da lei, número 23.576, de 2020, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2º. É requisito para afastamento de que trata esta lei a informação, a chefia, pelas servidoras a que se refere o artigo 1º, da condição de gestante ou lactante. Artigo 3º. O artigo 3º da lei, número 23.576, de 2020, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 3º. Durante o período de afastamento de que trata esta lei, as servidoras a que se refere o artigo 1º, cumprirão suas atividades em locais salubres, exercendo funções que guardem pertinência com as competências ou atribuições de seu posto, graduação ou cargo, sem prejuízo da contagem de tempo e da avaliação de desempenho para fins de motivação nas respectivas carreiras. Artigo 4º. A emenda da lei, número 23.576, de 2020, passa a ser, dispõe sobre as condições de trabalho das servidoras do Poder Executivo do Estado, civis e militares, quando gestantes e lactantes. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Em discussão, aparecer. Encerro-se a discussão em votação. Senhores deputados, que o aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Retorna ao trabalho da presidência ao deputado Sargento Rodrigues. Presidência, gostaria de agradecer primeiro ao deputado Eduardo Azevedo, que, em face da matéria, teve que assumir a presidência dos trabalhos. Agradecer ao meu dileto amigo, meu companheiro, deputado Caporezzo, que a gente teve a grata satisfação de tê-lo aqui enquanto deputado. E também de uma matéria que afeta diretamente aos trabalhos que ele também realiza. E também, Caporezzo, pela forma que foi aperfeiçoada a matéria. A gente acrescentou uma sugestão para a Vossa Excelência, no sentido de ampliar essa licença para todas as servidoras do Poder Executivo. E isso foi acatado por Vossa Excelência no seu parecer, e a matéria, sim, foi aprovada. O projeto ainda segue para as duas comissões, Comissão de Mulher e Administração Pública. Mas é um tema que a gente percebe claramente que, inclusive, ontem, hoje mesmo foi abordado por uma servidora aqui da casa, dizendo da alegria de ver a matéria tramitando essa casa. E eu posso assegurar que o cuidado que a gente teve com essa matéria está sendo ampliado da mesma forma que nós aprovamos um projeto de lei complementar, que foi transformado em lei complementar, que ampliou a licença-paternidade para todos os órgãos e poderes do Estado, assim também nós apresentamos uma matéria que é um PLC. Já o PLC tem que ser PLC, porque envolve matéria estatutária e envolve também os outros órgãos e poderes. Então, daqui a pouco, também, as servidoras da Assembleia, servidoras da Assembleia, do Judiciário, do Ministério Público, do Tribunal de Contas e da Defensoria, também poderão emendar as suas férias, a sua licença-maternidade com as suas férias anuais. Passa a ser um direito da gestante de poder fazer essa, emendar esse período, que para a mãe é muito importante. Que para a mãe, um mês, 15 dias, é algo assim de imenso valor no contato que ela tem com o seu filho, naquele período que ele mais necessita da presença materna. Então, como eu já tive a felicidade, Capurezo, de ser o autor da lei que ampliou a licença-paternidade para que o pai também possa auxiliar nos primeiros 20 dias para todos os servidores do Estado. Depois de aprovar a lei, muitas vezes as pessoas não sabem. Tem hora que a gente aprova a lei, mas a gente tem que ficar fiscalizando o cumprimento da lei. E foi assim. Foram seis meses cobrando do Executivo para que regulamentasse uma lei complementar no que diz respeito à licença-paternidade. Que é uma resistência enorme do Poder Executivo. Muito. Mas eu estou acostumado a travar essas batalhas aqui na Assembleia. Principalmente com desrespeito a servidores e servidoras do Poder Público. Então, muito grato ao deputado Capurezo por ter se prontificado imediatamente e por ter essa disponibilidade em ser relator da matéria. Tenho certeza que na região dele, lá, a sua querida Uberlândia, e os municípios da região do Triângulo também ficarão felizes. Espero que a V. Exª divulgue que foi relator dessa matéria tão importante, porque o relator, ele tem uma colaboração expressiva quando é relator da matéria, não é só o autor. Ninguém aqui consegue aprovar nada sozinho, nem o parecer, nem o plenário. E essa aqui é a grande essência do Parlamento, por isso que a gente pode debater, debater, debater. Naquele primeiro momento, a questão ideológica pode falar um pouco mais alto, mas depois a gente tem que alinhar as placas tectônicas dentro do plenário, porque ninguém consegue aprovar uma matéria sozinho. Então, aí, na hora da votação, você vai votar um projeto de deputados e deputadas que pensam diferente de você, e eles também aprovarão as suas matérias. Então, essa que é a essência do esforço do debate, do embate, mas depois é a convergência final para aprovação das matérias. Eu tenho certeza que é uma matéria que tem uma repercussão extremamente positiva, e aqui ela foi ampliada para todas as servidoras do Poder Executivo. Então, o Executivo, que tem o maior número, já está contemplado nesse país. Presidente, uma pequena parte. Pois não, V. Exª tem a palavra. Uma relatoria de um projeto de lei desse, o senhor pode me passar também, que eu tenho o maior prazer. E parabéns aí ao Caporezo, parabéns, Sargento Rodrigues, e também aos eventos que se somam aqui na aprovação por esta comissão deste importante projeto de lei. É, de fato, ver a alegria no rosto das mães. E as servidoras da Assembleia, realmente, também já clamam aí. Daqui a pouco serão elas. Sejam incluídas. Obrigado. Eu tive aqui a oportunidade de passar por duas licenças de maternidade com a minha centroavante, que é a Flávia Pinheiro, que já tentaram tirá-la da comissão, mas eu fui lá e fiquei bravo e não deixei, não. Eles falam que eu tenho fama de bravo, mas é só fama mesmo, viu, Eduardo? Só fama, não tem... Mas fui lá e não deixei, não. A Flávia teve a oportunidade de ser mamãe duas vezes, tem dois filhos lindos, e a gente sabe, porque a gente convive diretamente. Também sou pai, sou pai de três filhos, então a gente sabe dessa necessidade que a mãe tem. E a gente vai rompendo essas resistências do poder público, porque o poder público resiste muito a isso. Mas, graças a Deus, com a força jovem que vem chegando aqui na Assembleia, aliada à experiência, a gente vai conseguindo romper esses obstáculos. Então, quero agradecer. Uma parte, por favor. O Barça Lêncio tem a palavra. Bom, presidente, parabéns pela elaboração desse projeto, que realmente é de uma grande sensibilidade para com as servidoras estaduais, gestantes, lactantes. Para mim foi uma honra poder relatar essa matéria e quero aqui, mais uma vez, te parabenizar pela iniciativa e agradecer também a colaboração aqui em apoio do deputado Eduardo Azevedo e do deputado Leleco. Obrigado. Uma parte, presidente. Uma palavra, deputado Eduardo Azevedo. Satisfação enorme fazer parte da comissão, bem como do tão importante projeto que o senhor trouxe para apreciação. Parabenizo o senhor pela iniciativa. Iremos aprender muito nessa caminhada. Parabenizo também o deputado Caporezo por ter sido relator de um projeto tão importante. E ficamos felizes em saber que o projeto, o senhor teve esse olhar sensível que vai ser estendido também para as servidoras da Assembleia. Parabéns, presidente. Agradeço, presidência. Passa a terceira fase da ordem do dia e compreende o recebimento da discussão e a votação de proporções da comissão. Sobre o mesmo requerimento do deputado Ricardo Campos, seja encaminhado à Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, pedir de providência para a implantação de uma banca ou de um posto de identificação e emissão de registro civil. Esse registro civil aqui seria... Depois dá uma olhadinha, porque eu estou achando que isso aqui seria identificação. Porque a Polícia Civil aqui trata da identificação, a carteira de identificação. O registro civil aqui ficou meio parecendo coisa de cartório. Mas... É, então é. Então vamos fazer aqui uma correção, Flávio, para ajudar aqui o colega Ricardo Campos, para que seja a emissão de registro de carteira de identidade no município de Mamonas. Já que registro civil cabe apenas a cartório, conforme pedido definido pelo chefe da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais em 2021. Esse é o primeiro requerimento. Os senhores deputados que eu aprovo permaneçam com 50, aprovado. A presidência vai submeter a emenda, a votação, emenda, para que eu não precise passar a presidência, assinada pelos três deputados, uma emenda apenas corretiva aqui da boa técnica legislativa, em votação a emenda, corrigindo aqui o requerimento do deputado Ricardo Campos, os senhores deputados que eu aprovo permaneçam com 50. A presidência vai passar, a presidência dos trabalhos, ao deputado Eduardo Azeredo, porque nós temos aqui um requerimento conjunto e o outro de minha autoria. Então farei a leitura dos dois requerimentos para que a vossa excelência possa colocar em votação. Passa a presidência dos trabalhos, a vossa excelência. Devolvo a palavra ao deputado Sargento Rodrigues. O primeiro requerimento é o requerimento de autoria conjunto, mas como também fui subscritor, regimentalmente, necessitei passar a presidência da vossa excelência. Seja realizada audiência pública para debater a viabilidade da convocação dos excedentes do concurso público da Polícia Penal em Minas Gerais, SEJUSP 002-2021, para a realização do curso de formação técnico-profissional e a posterior nomeação ao cargo de policial penal. Autoria dos deputados, doutor Jean, Ricardo Campos, Leleco Pimentel, Marquinhos Lemos e Sargento Rodrigues. Segundo requerimento, seja engaminhada a governadoria do Estado de Minas Gerais e a Polícia Militar, pedindo providência para avaliar a possibilidade de aumento do número de vagas para admissão ao curso de habilitação de oficiais do CHO, tendo em vista a necessidade de recomposição do efetivo importante da cooperação, bem como do retorno à aplicação das provas nas regiões, de modo a evitar que policiais militares percuram longos deslocamentos sujeitos a acidentes, principalmente em decorrência do cansaço pós-processo seletivo, se em diante do exposto quanto com o apoio de espaços. São esses os requerimentos, Sr. Presidente. Em votação. Deputados favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. Devolvo a palavra ao presidente. A presidência, gostaria de agradecer ao deputado Eduardo Azeredo e à presença também do deputado Guleleco Pimentel e dizer que da nossa satisfação a gente precisava aprovar esses requerimentos para que a pauta pudesse ficar mais tranquila, mas falar, retomar aqui a importância do projeto 3851. É isso mesmo, não é? O PL 3851. Eu disse aqui que nós tivemos a oportunidade de apresentar um projeto, um PLC. O PLC daqui a pouco contemplará todos os órgãos e poderes, por isso a matéria de lei complementar não poderia ser uma lei ordinária. e dizer que, ao apresentar o PL hoje, na verdade, eu estou alterando uma lei de minha autoria, que é a Lei 23.576, de 2020. Essa lei é que permitiu que a mulher policial civil, militar, bombeiro, militar, policial penal e sócio-educativo, pudesse ter essa opção de ser afastada durante a sua gravidez e sua condição de lactante. Porque você não pode admitir que uma policial militar adentre uma viatura grávida de três, quatro meses, seis meses, e vá fazer um serviço operacional, porque ela corre risco de, numa abordagem, acabar perdendo o seu bebê. E, por outro lado, durante ela estar no período lactante, ela precisa ter esse momento para que ela possa cuidar melhor do seu filho. E, ao longo da nossa trajetória aqui na Assembleia, nós deparamos com situações que houve impedimento interno na corporação. E a gente observa, deputado Eduardo Azevedo, que a Constituição da República, em cláusula pétrea, trata o direito ao leitamento materno até as pessoas privadas de liberdade. Então, a mulher que está condenada por qualquer crime, a mulher presidiária que está cumprindo pena, ela tem o direito. E aí, uma policial não estava podendo. Então, deparamos com isso. À época, eu denunciei o capitão, a doutora Maria de Lourdes Santa Gema, promotora da Infância e da Juventude, até porque havia até uma própria cegueira do oficial, porque não se tratava do direito dela. aqui nós estamos contemplando muito mais é a criança. E a criança, nós tínhamos lá, para quem não domina muita área jurídica, uma lei extravagante, uma lei especial, ela tem, ela está em um nível hierárquico acima de uma lei ordinária. E ali nós tínhamos o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma lei extravagante, é uma lei extraordinária. Além de tratados internacionais, mas, mesmo assim, o Cabeça Dura, capitão do Corpo de Bombeiros, que proibiu a sargento de fazer o aleitamento durante alguns períodos da própria criança, dizendo que não estava no Estatuto próprio dos militares. Só que ela esqueceu que não era ela que ia tomar o leite, era a criança. Então, a gente vem rompendo os obstáculos aqui, dificílimos, e romper isso dentro de uma caserna ainda é pior, porque a gente sabe dessa postura, a ponto de eu ter que legislar para que as empresas fabricantes de uniformes e fardas devessem, por lei, serem obrigadas a elaborar, a fornecer o fardamento com a anatomia feminina, porque até então também não existia. Então, a mulher policial e bombeiro vestia uma calça que era uma anatomia masculina. Até isso a gente teve que fazer. Mas, graças a Deus, a gente vem conseguindo enxergar essas diferenças, vem enxergando essas resistências e rompendo essas resistências gradativamente. Essa última, que eu te passei por experiência, eu estou aguardando a aprovação dessa lei para encaminhar um coronel que está na ativa. Quando acabo, procurou ele falando, eu preciso emendar as minhas férias com o meu mês, a minha licença maternidade com o mês. E o coronel não queria autorizar. Falta, muitas vezes, empatia. Falta, muitas vezes, boa vontade, porque nem precisava da lei. Um ato administrativo era o bastante do próprio comandante-geral da Polícia Militar. Se ele baixasse uma resolução interna, estava pronto e acabou. ia ter que cumprir. Mas, agora eu faço questão que no momento que a lei for aprovada, encaminhar uma cópia da lei dizendo para ele que agora o senhor deverá cumprir é a lei. O senhor não mais fazerá nenhum favor a qualquer militar feminina que estiver subordinada à sua pessoa. Por enquanto, a gente está mantendo o nome do cidadão de forma reservada, aguardando a aprovação da lei. Mas isso é o que a gente enfrenta ao longo do tempo. E, graças a Deus, eu tive a grata satisfação de ser autor de emendas a um projeto de lei cumprimentada para o civil que ampliou a licença de maternidade de quatro para seis meses, dos militares, dos demais servidores de todo o Estado, da Assembleia, e depois a licença de paternidade. E assim nós vamos tocando o barco, Leléco. Cada vez mais buscando assegurar os direitos e pensando na mulher de forma respeitando os seus aspectos biológicos. Porque a mulher precisa ser respeitada o seu aspecto biológico. Não dá para botar no mesmo patamar com o LGBT que é e mais. Aí não. uma coisa é mulher, outra coisa é o homem que é bissexual. O homem bissexual é o homem que teve uma opção sexual. Aí não dá para botar no mesmo patamar, porque nós estamos falando de fragilidade feminina. Fragilidade biológica. Marcelo Nézio tem a palavra. Há que se considerar que a sigla LGBTQIAPN+, não se restringe à bissexualidade. É importante trazer o debate da diversidade sexual no sentido do respeito, compreender profundamente as defesas que o senhor fez e a mais contundente delas, a da vida, da criança. Então, nesta compreensão, nós, de todo modo, aqui, não só apoiamos, mas entendemos que a iniciativa tem um profundo olhar para a questão do trabalho, para o mundo do trabalho. Então, chamar atenção para alguns aspectos que são distintos. Na carreira militar, do corpo de bombeiros, da polícia civil, existe uma relação de disciplina que estão colocando, inclusive, relações de patentes e que nós entendemos que o senhor compreende mais do que eu. Mas, na carreira também do servidor público, da servidora pública que serve no administrativo, no executivo estadual, existem regramentos e relações de gerências, de departamentos. Então, o que sirva também aos chefes, aos coordenadores do setor, a toda forma e metodologia de organização administrativa, esta mesma empatia, submetida à lei, submetida também ao bom senso, à empatia, como o senhor destacou. E, de fato, em relação aos avanços culturais que nossa sociedade ainda precisa ter em relação à diversidade de gênero, e é importante lembrar que o mundo não é mais binário, e aqui não é uma questão fisiológica e nem muito menos da genética, é uma questão do mundo não mais ser binário, e é por isso que a gente faz essa parte, dizendo que ele não tem nada a ver mesmo com a relação do projeto de lei, não é? Porque o senhor disse de uma característica profundamente humana que só as mulheres têm, que é de ser mãe. Então, é disso que nós estamos falando e é disso que nós estamos tratando nesse projeto de lei. E não é uma provocação com aqueles que, pela genética e que, com certeza, culturalmente, nós vamos avançar, podem também recorrer aos seus direitos, sendo GLBTQIAPN+, e quantas letras forem, porque Deus fez tudo juntinho, é o ser humano que separa, e essa separação é letal e violenta, porque ela, às vezes, mata. Muita gente, psicologicamente, sente a violência dessas relações da vida. Então, eu estou só coadunando, junto do seu pensamento, em relação ao projeto de lei que, agora, se Deus quiser, deve ser sancionado o mais rápido possível, mas queria convidá-lo à reflexão também de que não é apenas um debate ideológico, é um debate sobre genética e é um debate cultural que a gente vai avançar no respeito, assim como o senhor também respeita o diferente e agradeço. Tenho enorme respeito, deputado Aleco, até porque, como advogado que sou, o princípio que é a cláusula pétrea da Constituição, em que, pese alguns ministros do STF hoje, vem rasgando reiteradamente cláusulas pétreas, por exemplo, quando o ministro impõe uma pena a um cidadão dizendo que ele cometeu transfobia, dizendo que cometeu transfobia, e existe um dispositivo aqui, cláusula pétrea, não é ministro do STF que pode mudar a cláusula pétrea, o deputado federal e o senador, que nós chamamos de reformador, ele não pode mudar, porque ela é pétrea, porque o artigo 60 da Constituição da República autoprotege a Constituição e fala, olha, não serão objetos de emenda à Constituição a tripação de poderes, as cláusulas pétreas. Aí vem o ministro da caixola dele e falou assim, isso aqui equipara a crime de racismo. E qual causa pétrea que eu estou falando? Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem sua prévia combinação. Jamais um ministro do STF poderia fazer o que fez. Mas vem rasgando, não é de hoje. Vem rasgando, a Constituição não é de hoje. Então, respeitar a dignidade humana, se é gay, lésbica, transexual, bissexual, pansexual, se é humano, é dignidade da pessoa humana. Isso eu respeito, defendo, em qualquer ambiente, aqui, na minha casa, em qualquer lugar público, serei a mesma pessoa. O que eu contestei, e continuarei contestando, e que o Eduardo contestou, que o Caporeço contestou, e outros parlamentares e deputadas, em outros dois projetos, é, não se pode querer comparar a fragilidade da criança, do idoso e da mulher com outros itens da sigla. E aí não dá para botar no patamar, nesse patamar. Então, dispõe sobre a violência doméstica e tal. Uma coisa é a dignidade da pessoa humana, respeitar diferenças, opções, mas você não pode. Se amanhã eu tenho a opção de virar bissexual, a minha condição masculina e de homem, ela não foi alterada biologicamente. Eu não posso dizer que a minha assessora, que está aqui, a jornalista Hélida, e eu estou na mesma condição de fragilidade física que ela. Deputado Marré. Pois é. Então, o que acontece? A gente vê alguns encaminhamentos, aqui é bom, porque aqui a gente não tem um calor deslocado do debate, aqui a gente tem serenidade para o debate. Então, tentaram enfiar esse projeto. E aí, Eduardo, nós vamos resistir. Sabe por quê? Porque o que nós não podemos equiparar, nós podemos garantir, defender, mas não dá para equiparar. Um homem, com a minha formação, a minha complexão física, pode ser comparado com a complexão física de uma mulher? Bom, deputado, eu gostaria, dentro desse diálogo, distinguir duas coisas que acho que são possíveis da literatura. Não se trata de um debate? Não da biologia, não da parte biológica. Da biologia. Não, da biologia não tem jeito de distinguir, não. Eu gostaria de convidá-lo, inclusive, eu sei que o senhor tem conhecimento, não é dessa forma alguma, não é a arrogância da minha parte. Mas os estudos genéticos hoje demonstram que não há definição de sexo, não há definição de sexo dentro de um feto que até os quatro meses de idade, onde a formação do seu gênero vai se dar e que é nesse período exatamente e é possível que, mesmo tendo sexo feminino, que a formação da cabeça, e nós vamos dizer aqui dos aspectos genéticos, possa ser masculino. E, ao contrário, também acontece. Essa definição pós-parto, ou seja, já na vida, só ocorre na vida da criança após os quatro anos de idade. Então, esses são os debates da bioética e não da moral. É por isso que destacar os aspectos morais da legislação, que são dos costumes da cultura, e entender também que há estudos que já nos permitem avançar para coisas que a cultura e o jeito nosso de ver não são os mesmos. Por isso, esse debate é importante, sim, e sem a ofensa ao pensamento do outro. Então, quando o senhor evoca o exemplo de eu-homem, olha, esta definição, hoje, inclusive, com o debate da ciência, já vem sendo tratado. É esse o debate importante que nós temos que trazer. Agora, no aspecto da moralidade, que eu acho e sei que eles servem para os costumes da sociedade, eles têm hoje uma opção ideológica. É por isso que a esquerda é condenada muitas vezes também, e eu acho que isso é um erro, de trazer debates no calor da nossa opção ideológica, aí sim é opção. A palavra opção não serve para a definição genética de se você nasceu um homem e se definiu-se dentro desta sua formação genética que você é mulher. É uma leitura diferente que nós temos dos aspectos aqui. Eu conheço, não é? Eu sou de ouro preto, eu conheço uma jovem que ela tinha os dois sexos. E aí sempre se debateu se ela optaria por ser mulher ou ser homem. A decisão é dela. Esta é uma leitura equivocada da sociedade que a decisão não é apenas uma decisão. Não é apenas uma decisão. É a formação desde a sua genética até a sua decisão no mundo que culturalmente a colocou num sofrimento tão profundo, sargento Rodrigues, um sofrimento tão profundo que eu sei que o senhor concordou nessa parte, que é importante que a gente traga essas leituras. A dignidade humana não tem sexo, deputado. A dignidade humana não tem sexo, não tem opção. A dignidade humana é humana. Mas quando eu, por um ato de violência, por um ato de violência, de não entendimento, eu provoco com que esta pessoa ela esteja ridicularizada, esteja colocada numa situação adversa, eu também provoca a violência. Mas aí tem que ser tratada à parte. Mas eu agradeço essa parte que o senhor me deu aqui também. Aqui, toda vez que você vier aqui... Tenho certeza que nós vamos poder compartilhar. Jamais fugiremos do debate. Vamos compartilhar, então, desse debate da ciência... O deputado Eduardo Azevedo não vai admitir e tantos outros parlamentares e parlamentares que se coloquem no mesmo nível. Quando a gente escute violência contra a mulher, nós estamos falando da mulher frágil, nós estamos falando da mulher sexo frágil. Nós não estamos falando de um entendimento cultural e social. Porque, geneticamente, ela é mais frágil. Será que a... Nós discordamos profundamente. Será que a doutora Harmonia, a nossa consultora aqui... Esse debate é ruim. Ela consegue numa luta corporal? Mas, presidente, a expressão sexo frágil, ela é advinda de um aspecto cultural da moralidade. Porque, pela ciência... A gente fala um negócio que não é moralidade, é genética, é biológico. Não. Você quer comparar a compreensão física de um homem? A ciência não chama a mulher de sexo frágil. A ciência não precisa falar. A política e a moral que fazem. A ciência não precisa falar. Não dá é para querer admitir que a mulher não é mais frágil que um homem biologicamente. Não. Não dá. Não dá. Não dá. Só na cabeça, assim, de quem está viajando, de quem está em outro planeta. Não é questão cultural. O senhor disse sobre força física. Eu falei. É questão física. Isso não tem nada a ver. Olha... Por que você acha que criou toda essa política de... Então, vamos lá. Por que você acha, então, que criou toda a política e legislação fazendo uma proteção maior? Não. Ah, não? Não. Por conta das injustiças e desigualdades e dos aspectos culturais que movem uma sociedade contra... Olha, a história do corpo. Sabe por que que essa história de mulher sexo frágil surgiu? E que, num debate lá no século XVIII, quando a gente vai falar da... vamos dizer assim, do aspecto de trazer para fora da religião, para fora da religião, a secularização do corpo. E esse é um bom debate. Acreditou-se durante milênios que a mulher era um sexo frágil porque a temperatura do corpo se media pelo volume de sangue dentro do corpo. Isto fez com que, durante a humanidade, se tivesse o pensamento que a mulher, porque perdia sangue todo mês na menstruação, ela era um sexo frágil durante o homem. Com a secularização da história do corpo, e descobriu-se que a temperatura do corpo chega por conta do movimento do sangue e que isso não traz nem menos sangue nem mais sangue dentro do corpo da mulher, esse aspecto da ciência foi descartado do ponto de vista de que não há sexo frágil. Homem e mulher, diante da biologia, não são distintos como um mais fraco e um mais forte. Inclusive, se o senhor comparasse talvez o Azevedo, que tem um porte aqui, é menor. Então o senhor é a favor? Não, espera, eu te faço uma pergunta. Isso é uma questão científica, o senhor traz um aspecto moral. Eu pergunto para qualquer mulher aqui se ela... Uma questão moral? Se alguma compreensão aqui... É questão de moralidade. A mulher é sexo frágil. Não estou falando de ética e de moralidade. Não, culturalmente, essa coisa de mulher é sexo frágil. Não é culturalmente, não. Nós estamos falando do aspecto biológico. Não, do aspecto... A compreensão física, genética. Eu estou desmitificando. O senhor não consegue enxergar assim? Estou desmitificando essa sua expressão? Não, você não está desmitificando a minha expressão. A secularização da ciência médica... Isso é uma coisa que a esquerda prega. Não. Isso é uma coisa que a esquerda prega. Eu vou fazer uma pergunta então bem objetiva. Sim. Nós estamos no debate sadio, tranquilo. Não tem o calor ali do plenário. Aqui não está o debate aqui. ele não perpassa por enfrentamento ideológico. Passa por um debate sadio, de ouvir como o outro, cada um pensa. É como a mulher trans disputar o Olimpíada. O senhor acha isso justo? Legal e justo? Sobre a legalidade, o senhor discordou agora, há pouco. Sobre a legalidade, o senhor discordou da comparação do crime de transfobia. O senhor falava um pouco antes que era uma decisão do Supremo Tribunal Federal de um ministro... Discordei com... Porque é questão óbvia. Então, a legalidade... Me presta a concessão do repórter. A legalidade é baseada na lei. A lei. Nós estávamos discutindo moral, moral, que é costume, e ética, que é ciência. ética. Quando o senhor coloca que uma pessoa LGBT, uma pessoa... Não, uma mulher trans, é justo ela disputar um campeonato de natação ou um campeonato de boxe com uma mulher mesmo, biologicamente? Se o senhor a chamou de mulher e dentro da lei ela é mulher, o senhor me perguntou se eu acho legal? Eu estou perguntando. Se eu acho justo, se o senhor a chamou de mulher e para a lei ela é mulher, como eu posso achar injusto? Para a lei? Para a lei. Mas qual lei? O senhor a chamou de mulher. O senhor deu início ao caso, disse, o senhor acha justo que uma mulher trans dispute com uma outra? Eu chamei de mulher porque é vocês aqui titularam. Se o senhor disse que ela é mulher, ela tem direito, é lei. Então o senhor acha justo? As leis justas, elas estão em outro campo, por isso que nós estamos no debate ideológico. Eu falei da lei justa, eu perguntei se o senhor acha justo. Se ela é mulher? Sim. Então o senhor acha justo? O senhor disse que ela é mulher. Eu não. Eu estou me referindo, eu estou me referindo ao gênero. E do gênero? Se o gênero é binário, eu acho que o mundo já não é mais binário. Se o senhor disse que ela é mulher... Não, eu não disse que ela é mulher. Eu usei o exemplo. O que é mulher trans? Está bem, nós estamos. Então está bom. O que é mulher trans? Mulher. Biologicamente. Biologicamente, mulher. Porque essa definição... Aí não tem como, viu? Olha... Aí não tem como. Esse aspecto é bom para a gente debater. Eu queria pedir desculpas ao senhor, ao deputado Azevedo. Foi bom a gente ter tratado aqui de como é importante as mulheres que estão nos ouvindo ter uma lei com alta sensibilidade que o deputado Sargento Rodrigues acabou de apresentar como projeto de lei. Então, eu queria parabenizá-lo pela alta sensibilidade e queria convidá-lo nessa sensibilidade... E contará comigo sempre. ...que a gente pudesse estudar juntos, estudar juntos, esses aspectos da ciência, porque eles hoje nos ajudam a mudar a cabeça daqueles que estão no século XVIII. E eu não estou dizendo com isso que o senhor está no século XVIII, mas a secularização da vida e a ciência já ganharam pelo iluminismo e pela nossa capacidade racional amplidão no debate. E eu sei, eu sei que não é o caso do senhor nem do Azevedo, mas tem muita gente que entra nesses debates apenas para colocar fake news aí nas suas redes. e aqui a gente está com o respeito do pensamento diferente. Gratidão. Obrigado, sargento Rodrigues. O padre João sempre me disse que os bons debates com o senhor aqui também sempre foram muito proveitosos e eu estou aproveitando bem, por isso estou participando aqui com vocês nessa comissão pensando diferente. Fico feliz, Aleco. Obrigado. Só um decepcionado, viu? Mas eu acho que eu tenho que respeitar a sua opinião. Pode ficar tranquilo. Não pode dizer igual a colega deputada sua lá que... Ah, aqui na comissão de administração um pouco porque eu pensei diferente, porque eu encaminhei um requerimento. Ah, aqui é censura. O deputado... Se o deputado não puder apresentar um requerimento, pedir vista, discutir, emendar o projeto... O senhor sabe o que as deputadas aqui reclamam? E não é do senhor. Não, de mim não. É porque há um tratamento com elas de muitos que introjetam esse pensamento que a mulher é sexo frágil que vão para cima de um jeito que não se vai para cima de ser humano algum. A maioria das reclamações são essas. Não é do senhor. Quero ser objetivo porque muitos... Muitas das violências proferidas por palavra ou até pelo gesto elas são reclamadas pelas deputadas. Mas aí é outro negócio. Parte disso também é mimimi, viu, Lele? Parte é vitimismo, é mimimi. Sabe por quê? Está vendo a nossa expressão diferente. Quem chegou aqui está investido em mandato. Tem as mesmas prerrogativas, tem a mesma unidade material e formal, tem o mesmo tempo de microfone porque aqui não tem em prever a discussão de uma matéria, você tem 10 minutos para discutir e 10 minutos para encaminhar se ela está em um processo normal sem o regime de urgência. Então aqui não tem. Ah, não, a deputada tem só 9 minutos, tem 8. Não. A prerrogativa dela é a mesma, a função dela é a mesma, o salário, que é muito discutido, é o mesmo, não tem absolutamente nada. Mas muitas vezes... Isso não coloca em xeque a equidade que o senhor debateu no tema anterior. O senhor acredita que mulher é sexo frágil. Certo. Por isso não deveria tratá-la então com mais respeito, mais carinho? Eu trato. Sim. Eu trato. Essa é a minha visão. A minha visão é respeitar a equidade da pessoa humana. Aí o senhor fala que não. O senhor fala que ela tem o mesmo tempo, ela tem... Não é fato. Culturalmente... Quando eu estou falando culturalmente, você falou de deputada. Não, eu estou chamando a atenção para a fala do senhor anterior. Mas quando o senhor fala deputada, nós estamos falando a deputada tem o mesmo direito. Tem. A deputada não tem um menino... Graças ao Lula agora, nós estamos falando de igualdade de salário. O Lula teve coragem de colocar isto. Não é? O Lula disse salário igual para os homens e mulheres. Aí o aspecto da equidade que o senhor evocou... Obrigado. Desculpa, nós estamos aqui tomando o tempo dos outros. Perdão. Daqui. É bom, acho que é bom o deputado ouvir isso aqui, mas quando ele lembrar de STF, eu vou buscar a minha Constituição também, vou copiar o meu teore que o defina, nem pena sem sua prévia ou combinação legal. É bom o deputado ouvir isso aqui? É, mas eu não sei falar inglês, não tem jeito. Aqui, o inciso 39 da Constituição, o inciso 39 do artigo 5º, cláusula pétrea. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem sua prévia ou combinação legal. ou seja, o ministro do STF aí faz um, né, um estrago. Ah, não, mas eu sou ministro do STF, eu posso fazer tudo. Não, não pode. Não pode tudo. Aí eu equiparei, você também não pode equiparar, você não pode legislar. Ministro do STF não pode legislar. Mas se você pegar aqui o finalzinho do dispositivo, diz o seguinte, parágrafo 2º, o artigo 5º, os direitos e garantias expressos nessa Constituição não excluem outros decorrentes do regime, ou melhor, parágrafo 1º, as normas definidoras dos direitos e garantias têm aplicação imediata. Nós chamamos isso de norma de eficácia plena. Sargento Rodrigues. Não tem que alguém ir lá e completar. Não tem que alguém ir lá e, através de um decreto ou dispositivo, regulamentar, aplica. Quem é o ministro do STF para falar assim, ele é guardião da Constituição. Sim. Ele não pode ser violador da Constituição. O senhor fez uma pergunta aqui objetiva, que eu estou com a matéria, o pessoal está participando mesmo, gostaram do debate. O senhor me perguntou se eu concordava sobre mulheres participarem, mulheres trans. É trans. Então, trans. No limite entre a ciência e a exclusão, um artigo bastante interessante. E, aqui também, uma matéria da CNN Brasileira, que demonstra a nova regra que restringe mulheres trans nas competições. Os aspectos biológicos foram levados em consideração. Foram levar? Foram. E essa é uma decisão, inclusive, que diz respeito ao debate que nós aqui estamos levando. Para quem não se aplica, a regra é, segundo nova determinação, apenas atletas trans que fizerem a transição antes dos 12 anos, período em que começa a puberdade, olha aí, aspecto genético e da ciência, podem competir com mulheres cis, com o nível de testosterona 2,5 no sangue. Então, aqui é verdade, o debate é científico. Então, não se trata apenas de ver no corpo adulto, no corpo adulto, a definição de que sou trans para poder participar de uma competição. Está definida pela regra genética, aquela que definiu até os 12 anos. mas é importante a gente trazer os aspectos. Bacana você trazer esse detalhe. Eu estou ali com a Aline Rize. A Aline Rize é servidora policial civil, presidente do Sindicato Escrivãs. Sim. Mulher. Mulher. Pergunta a ela, ela é policial civil, se ela aceitaria participar de uma Olimpíada com uma mulher trans nas condições de igualdade com ela. pelo regramento que eu trouxe aqui, não seria uma pergunta que ela poderia responder. Jamais. Pergunta a minha assessora ali, a jornalista Oeda, está ali dentro. Jamais. Pergunta aqui a doutora Tyler também, que é advogada. Jamais. Por quê? Por quê? Porque biologicamente ela sabe que ela não tem a mesma formação física, o testosterona, que você lembrou muito bem, masculino. Mas, falamos de Maico, o meu amigo Eduardo aqui ficou aqui apenas acompanhando. Mas eu gosto do debate. Eu gosto do debate. Eu gosto desse debate assim, sadio, no nível de compreensão e de entendimento. Mas eu fico decepcionado com a sua postura. Fico decepcionado com a sua postura. Postura? Com a sua fala, com o seu entendimento. O senhor ficou decepcionado com o que eu penso. É, com o que você pensa. Minha postura foi tão boa quanto a sua. Perto ao diálogo. Não. É, na minha postura. Estou retificando. Retificando, não é postura. Postura está corretíssima. Meu pensamento. Eu acho que nós aqui conseguimos travar um bom debate. Mas eu fico decepcionado da sua forma de pensar e da sua opinião a respeito da matéria. Mas eu jamais aqui deixarei de obstruir e utilizar tudo que o regimento interno nos permite, Eduardo, para não permitir que os deputados e deputadas que tenham um pensamento ideológico de esquerda venham a equiparar na lei a sigla LGBTQI+, com a mulher. Sim. Deputado, só queria esclarecer. Olha, nós temos formações diferentes e na sociedade não é só uma opção. Tem muita gente que nem pôde estudar. Eu até me lembro outro dia, fiz uma referência quando o senhor me disse que a sua mãe foi professora lá em... Em Serra dos Amores. Em Serra dos Amores. Eu fui criado também em família conservadora no pensamento, mas tive oportunidade de conviver com o pensamento progressista, o que me levou numa condição até de formação pessoal, fazer o curso de História na Universidade Federal de Ouro Preto. Ali eu pude conviver com a filosofia do antigo padroado, porque ali tem presente o seminário, sempre tive nessa ala progressista, também da igreja, e, na minha formação, procurei buscar os aspectos que traziam a ciência como elemento fundante para que a gente tomasse decisões da sociedade que são muitas vezes formados não pelo pensamento crítico ou da ciência, formados pela moral e costume. E olha que esses são debates que estão presentes na proposta de escola que o senhor defende e que eu não defendo. então nós temos pensamento diferente. Eu entrei no mestrado... Eu jamais vou concordar que o pensamento ideológico de aqueles que exercem mandatos ou que militam na área da esquerda permita a discussão e a sexualização na escola de criança. Jamais vou permitir. Pois é. O senhor não permite... A minha posição... Mas eu queria dizer para o senhor que o meu... Jamais vou permitir. Quem tem filho sabe. A minha formação, então, como historiador e depois também tive a oportunidade de, em dois mestrados, reafirmar o pensamento sobre qual a formação cultural que nos levou às exclusões da sociedade. Por exemplo, esses aspectos do trabalho que nós debatemos aqui hoje, o porquê que se demora tanto para reconhecer o direito do trabalhador nas suas diferenças, por isso, a equidade, dar tratamento diferente aos iguais, eu descobri que era injusto, trataramento igual aos diferentes também era injusto, então, por isso que a política nos permite trazer e avançar nesses debates. Então, nossa formação, de fato, tem a ver com o lugar de fala, com o lugar onde nós viemos. Então, hoje registro isso aqui. eu, na mesma postura que o senhor, estou aberto ao diálogo e o respeito por isso. Muito bom, Leleco. Agradecer aqui à presidência de vossa excelência, deputado Eduardo Azevedo. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado a todos. Não. Obrigado.